Fala pessoal, PG aqui, mais um vídeo para vocês, voltamos aí com o quadro PG Responde, curtas bem pequenininhas de mensagens e perguntas enviadas pelos ouvintes nas lives, participe das lives, todas as terças e quintas, sempre às 20 horas, aqui pelo canal Espaço Pesca. Vamos lá para mais um episódio, espero que vocês gostem, são curtinhas, respostas boas, que geralmente o pessoal tem muita dúvida, que o pessoal participa das lives. Vamos lá para mais um episódio do PG Responde. Ah, RRD, boa noite PG e a todos aí. PG, me ajude, vara 12 libras acima, são um pouco mais firmes, de 12 libras para baixo, muda muito para isca mais leves, tipo 8 a 10 libras. Felicidade, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Vara 12 libras acima, são um pouco mais firmes, de 12 libras para baixo, muda muito para iscas mais leves, tipo 8 a 10 libras, felicidade. Ah, a vara acaba ficando levemente mais flexível e ajuda demais para iscas pequenas, tá? Não sei se tem gente aqui no bate-papo que comprou a lock 7 libras com indicação minha, exatamente para trabalhar iscas mais leves, que eu falei, olha, pode pegar, a pescaria vai mudar totalmente, você vai achar que está pescando com isca grande e não com isca pequena, porque o arremesso facilita, o trabalho da isca facilita, o conjunto fica no equilíbrio perfeito para iscas pequenas. Se tiver alguém aqui, pode até dar um testemunho aí, porque muda muito mesmo. Você trabalhar uma isquinha aí de 4, 5, 6 gramas com uma vara de 12 libras e trabalhar essa mesma isquinha de 4, 5, 6 gramas com uma vara aí 7, 8 libras, por exemplo, nossa, a diferença é gritante, parece que você mudou de nível, muda muito, tá? Música Música